A partir de agora, chegou o moleque que só toca mandelão E aí, DJ Pig Pong, moleque bravo! Ele me leva à loucura A gente faz amor na rua É desses que a mão é em gama Me leva às alturas na cama Me leva às alturas na cama Me leva às alturas na cama Ele tá cá fora, ele tá cá dentro Ele tá cá fora, tá cá dentro Espancando a Magali com esse seu Chico Bento Ele tá cá fora, ele tá cá dentro Ele tá cá fora, tá cá dentro Espancando a Magali com esse seu Chico Bento Ah, ah, no movimento Ah, ah, no movimento Espancando a Magali com esse seu Chico Bento Ah, ah, no movimento Ah, ah, no movimento Espancando a Magali Com esse Seu Chico Vento, ele tá cá fora, ele tá cá dentro, ele tá cá fora, ele tá cá dentro, ele tá cá fora, tá cá dentro Ah, ah, no movimento, ah, ah, no movimento, espantando a Magali Com esse Seu Chico Vento, ah, ah, no movimento, ah, ah, no movimento, espantando a Magali Com esse Seu Chico Vento A partir de agora Chegou o moleque que só toca Mandelão E aí DJ Pig Pong, moleque bravo Ele me leva a loucura A gente faz amor na rua É desses que a mamãe gama Me leva às alturas na cama Me leva às alturas na cama Me leva às alturas na cama É o noite do baile 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 do Com esse ser Chico Vento TáOb Ele tá cá dentro han ah no movimento espantando a magala com esse ser Chico Vento han ah no movimento espantando a magala com esse ser Chico Vento Oh